E olha, o final de semana não foi só quente na temperatura em Rio das Ostras não, hein? O clima, infelizmente, também esquentou com as ações criminosas. A polícia, junto com a guarda municipal, está aumentando o policiamento na cidade. Roda aqui. Alta temporada, cidade cheia, praias lotadas, a população rio-ostréia se dobra. Esse ano, só na noite de Réveillon, são esperadas 250 mil pessoas. Com isso, a ação criminosa tende a aumentar. Na tarde desse sábado, um homem foi morto e o outro ficou baleado nesta rua, no centro da cidade, em plena luz do dia. Os homens teriam envolvimentos com o tráfico de drogas. No domingo, um desentendimento no estacionamento de um supermercado assustou os moradores. Um taxista reclamou com o motorista que fazia transporte irregular no local. O homem, então, tirou uma arma e efetuou quatro disparos para o alto. Ninguém ficou ferido. O homem foi identificado como suboficial da marinha e está preso. O município tem feito um trabalho ao longo de todo o ano para coibir a ação criminosa, através de parcerias com a polícia. A gente oferece uma estrutura para eles e eles reforçam o efetivo em nosso município. Temos também, através de parcerias, construindo uma escola de formação de PMs, que o período deles de estágio são feitos todos em nosso município. Então, a gente consegue aumentar significativamente o número de policial em nosso município. As câmeras de monitoramento e o reforço de quase 80 homens, além do efetivo da Guarda Municipal, ajudam a coibir a ação criminosa. Mas a população também deve ficar atenta e se prevenir. E denunciar, né? O principal é o denunciar. Denuncie, ligue para a PM que eles vão atuar. Ligue para a Guarda, que for de competência da Guarda. Nós também vamos atuar para ter um verão aí tranquilo. Isso aí tem que aumentar mesmo a segurança lá na região dos lagos, principalmente nesse momento de alta temporada.